Sinceramente, eu não lembro o dia tão bom de futebol como hoje se aproxima, como hoje promete e como hoje vai ser. Gente, é jogo para a Dedéu, jogos bons, pelo menos é isso que a gente espera, né? De um lado o PSG e Real Madrid pela centavagem final, do outro lado o Ceará Esporte. Ceará Esporte pela quarta rodada da Copa do Nordeste, só pode ser hoje, terça-feira, 21h30. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, vamos falar um pouquinho do esporte, o que o esporte pode aprontar hoje em cima do Ceará, o que o Ceará também pode fazer valer o seu mundo de campo em cima do esporte, a começar com notícias do rubro negro e pernambucano. Serente dia para tu, hein? Grande dia para cada um de vocês. Não sei se vocês, onde vocês estão, está chovendo, porque aqui... Escuta. Olha para aí. Não sei se dá para escutar. Chuva que Deus manda, é porque hoje devem viver em vitória do esporte como do Recife. Prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela recíproca, que é muito importante, tá certo? Ó, esporte daqui a pouquinho entre campo, daqui a pouquinho que eu digo é no sentido literário, né? Mas vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouquinho entre campo contra o Ceará, o esporte que hoje deve mandar pelo menos uma base do seu time principal, do seu time titular para o jogo de hoje. O Gustavo Florentini, que está sendo bem criticado aí, ele quer ter pelo menos 80% do seu elenco titular nesse jogo, do seu time principal nesse jogo, né? Então, assim, o esporte vai atrás da liderança, porque, claro, o Ceará empatou o Clássico lá contra o CRB em 1x1, e o esporte tem a chance, e o Fortaleza empatou com o Náutica aqui em 2x2 no Recife. Então, o esporte tem a chance de vencer no Ceará, lá no Castelão, assumir a liderança do Grupo A. Então, isso pode ser de muita euforia para os torcedores rubro-negros e para os jogadores também, que já estão sabendo disso. E vencer do Ceará, porque Clássico não tem favorito, Clássico é dois clubes que se encontram, sendo grandes, uma massa de torcidas e jogando ou não no campo do aniversário, o esporte pode sair vencedor e encarar até uma liderança aí, e fazer a volta por cima de um ano passado que foi desastroso, o esporte terminando lanterna do Grupo A da Copa do Nordeste. Mas vamos lá, o esporte hoje deve ir a campo com Maílson, Everton, ou Everton ou Ezequiel, tá? Ou o Fábio Alemão. Na verdade, é um erro aqui, o Fábio Alemão deve pegar a vaga ali do Everton, porque o Everton estava com o estramento na coxa, até no último jogo contra o Afogados, ele saiu até no aquecimento. O Ezequiel não se sabe se será titular. Eu acho que o Gustavo Florentino pode ir com o Fábio Alemão, Sabino e o Chico, mento eu, o Fábio Alemão, o Rafael Thierry e o Chico, e na lateral esquerda ali ele pode colocar o Santa, né? No meio da área, o Ido Oliveira e Pedro Dares não jogam, porque tem aquele acordo de cavalheiros, são jogadores do Ceará, então não jogam. Pode ir Ronaldo, Ítalo e o Alãozinho. No ataque pode ter Everton, Felipe, o Búfalo ou o Rodrigão. Eu acredito que quem vá é o Rodrigão, ou melhor, eu acredito que quem vá é o Búfalo. E na área esquerda ali, o Luciano Juba. Esse pode ser o time do esporte, por quê? O Luciano Juba foi poupado no jogo contra Afogados. Everton Felipe só entrou porque o esporte estava precisando do resultado. O Búfalo quer ganhar esse ritmo de jogo, quer ganhar essa sequência de jogos, então deve ser o titular hoje. Eu iniciaria com o Rodrigão. Eu sei que o Búfalo está aí há algum tempo, se preparando fisicamente, mas o Rodrigão tem presença na área. E para um jogo como esse, uma bola pode fazer a diferença. Uma bola pelo alto, uma bola pelo chão, um vigor físico de proteção do centroavante. Então isso pode acontecer e o Rodrigão, na minha opinião, levaria vantagem nesse jogo. Já pelo lado do Ceará, um time completamente... Completamente não, mas alguns pontos superiores ao esporte. O Ceará que tem Vina, o Ceará que tem Zé Roberto, grande, grande, grande jogador, centroavante, esse atleta goianiense titular do Ceará. O Ceará também tem armas, também como o Mendonça, que é um bom jogador também. E no último confronto pela Copa do Nordeste, o Ceará levou a vantagem. Aqui na Lê do Retiro, 4x0 para o Ceará. Eu acho que foi até nesse jogo que causou a demissão do Jair Ventura. Pois bem, o Ceará leva essa vantagem do ano passado no esporte. Só que o esporte, relembrando tempos atrás, em 2014, o seu último título da Copa do Nordeste foi em cima do Alvinegro Cearense. Foi em cima do Ceará. Confronto em dois jogos pela final. 2x0 aqui na Lê do Retiro, com gols de Danilo e Neto Baiano. E lá, na área da Castelão, 1x1. Gol ainda de Magno Alves pelo Ceará. E gol do Neto Baiano, o frescando, frescando, de pênalti para dar o título ao esporte. O último grande título do esporte aqui no regional, na Copa do Nordeste. Gente, tem tudo para ser um jogaço. Tem tudo para ser um jogo mesmo, que promete ser um jogo bem estudado, claro, de ambas as partes. De um lado, o Thiago Nunes. Do outro, o Gustavo Valentim. De um lado, o técnico que foi criticado no passado, mas começa esse ano bem, com a confiança da torcida. Do outro, o técnico que tem que mostrar e tem que adquirir essa confiança do seu torcedor. Tem muitos que têm a confiança. Tem outros que nem tanto. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O Esporte ganhando é sua liderança. O Ceará ganhando. Fica mais ainda na sua liderança. Vamos ver aonde vai esse jogo. Você está confiante, Rubem Negro? Você está confiante, Alvinegro Cearense? Coloca teu palpite aqui agora. Quanto vai ser esse jogo? Tá bom? Grande beijo para cada um de vocês. Se vocês gostaram, deixa o like. Se não gostou, deixa também, irmão. Grande beijo para cada um. Fiquem com Deus. Ótima terça-feira. Que Deus possa abençoar cada um. Tchau, gente!